A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Confira a agenda deste final de semana em TAPES. Nesta sexta-feira a noite é na Planet Dance, com os melhores DJs da região tocando os grandes sucessos do momento. Damas liberadas até a 1 hora. Vem aproveitar a noite tomando aquela cerveja bem gelada na Planet Dance. No Eisen Pub a noite será de sertanejo universitário com o cantor Atos de Oliveira. Junte sua família e amigos e aproveite sua noite no Eisen Pub. No sábado no Parador Pub a noite será de muito pop rock com Brenda e Brian Amaral. O show começa a partir das 23 horas e o couveiro é de apenas R$ 8,00. Você não pode perder. Na Planet Dance terá um grande show com atração nacional Andrezinho Choque, o poeta do funk. DJ Kevin, DJ Gui. Vamos com tudo que é tudo nosso. Valeu? Deus abençoe geral aí. Conto com a presença de todos para fazer aquele showzaco. Como sempre, com muita humildade e muita alegria. Valeu? Muito carinho e respeito de cada um de vocês. Vamos com tudo. Sabadão, dia 1º, Planet Dance e TAPES. Tudo nosso. Grava aí, ó. E no sindicato baile mais popular da região, o bailão será por conta da banda Paraíso. Casal até meia-noite não paga ingresso. Se você tem algum evento, envie para o WhatsApp da Lagoa TV pelo telefone. 519-9930-3734. Agenda é gratuita. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho